Vamos para um panorama da cidade, né? Eldorado do Sul, que cidade é essa? Para quem é de fora, que tem gente de fora aqui nos assistindo, fale um pouco sobre Eldorado do Sul. Eu mesmo não sou daqui, mas pesquisei bastante da cidade quando eu vim para cá. Então, deixar com vocês a palavra sobre que cidade que é Eldorado do Sul. Bom, Eldorado do Sul, como todos conhecem aqui, era um distrito de Guaíba, que se emancipou há 33 anos atrás. Antigamente era um território agrícola, que tinha muitas fazendas aqui no nosso município. E também era um local de destino de lazer dos porto-alegrenses, que através do Balneário São Sussi, que não era chamado antes, e também do Country Club. Então, porque as pessoas, antigamente, as estradas não eram tão boas como eram agora, como no Freeway, por exemplo. Então, era um pouco mais difícil de poder ir até o litoral, a exemplo. Então, Eldorado do Sul era um local de retiro. Então, foi assim que se iniciou e também pelas, como diz, as fazendas, as granjas e também a primeira fábrica de papel celulose, pedras brancas também, que era um local também que deu origem para o nosso município. Então, acontece que em 88, nossa cidade foi aumentando a densidade demográfica e as pessoas viram que eram abandonadas pela prefeitura de Guaíba na época. Não, mas nós precisamos lutar e defender o nosso povo aqui, a nossa região. Daí, teve um movimento emancipacionista, que parece que começou em 85 e se concretizou em 88. E aí, se formou aí Eldorado do Sul, com esse grupo que teve político na época, e alguns estão até hoje ainda trabalhando nisso, como o prefeito Hernani e outros políticos mais antigos. Então, a gente... a gente não, né? Eles, né? Então, esse pessoal, eu era um garoto, né? Tinha uma... Nós somos resultados. Eu era uma pré-adolescente na época, mas eu acompanhei a cidade. Eu moro aqui desde 81 e estou morando aí há 40 anos no nosso município. Eu amo Eldorado do Sul, eu gosto muito de estar aqui. Eu nunca me imagino indo embora dessa cidade, porque é uma cidade muito acolhedora, né? Falando disso. Aqui todo mundo se conhece, é uma cidade que não tem monotonia. Todo mundo se dá bem, as pessoas... A gente se encontra com a população nos comércios, na rua, nas praças. Então, é uma cidade acolhedora. E a gente consegue ter essa liberdade, né, Ricardo? De poder falar com o contribuinte, de poder ouvir diretamente ali, não ter essa distância da... É verdade. Hoje o nosso... Antes desse programa, até também parabenizar a Olivia pelo grande trabalho, que ela estrutura, é uma menina muito criativa aí, que está capitaneando todo esse trabalho aí de comunicação. Antes disso, a nossa comunicação tinha uma rádio? Tinha. Mas a gente não tinha acesso direto, né? Mas, antes disso, a nossa principal comunicação em Eldorado do Sul era o tete-a-tete, né? Assim, o dia-a-dia da rua. De se encontrar com as pessoas, com o contribuinte, com os moradores. Mas, assim, resumindo, só pra deixar, Eldorado do Sul, então, aí, uma cidade de 33 anos. É o primeiro município da metade sul do estado, aqui, saindo da capital. Ele é cortado por duas BRs, BR-116, BR-290. Inicialmente, nós instalamos aqui, veio pra cidade, aliás, a maior das empresas que tem de informática no Brasil, que era a Dell, que veio por causa do Mercosul. Mas, na verdade, acabou indo pra São Paulo, depois que, na verdade, o que existe mais é a... É a... A administração, né? A administração fica aqui, mas a parte da produção fica lá em São Paulo. Então, tudo isso em função, nós estamos aqui muito bem localizados hoje, né? Saindo do sul, é o primeiro município da metade sul do estado, e ele daqui parte fronteira, né? Pra Argentina, pro Uruguai. E é um município hoje que possui, né? Uma grande força aí econômica na cidade. A gente trouxe muitas empresas. A gente tem também plantação de arroz, que é predominante na agricultura. Então, é dourado aí um município de 42.500 habitantes. E a gente tá trabalhando aí pra desenvolver a nossa cidade. Eu vejo muito essa questão do senhor... O senhor falou da Dell, vejo... Eu observo bastante atividade de indústria que tem aqui, bastante indústria farmacêutica também que tem aqui, de alimentação. O senhor quer falar um pouco? É, hoje a gente tá, o governo ele tá captando bastante empresas, né? Que de grande porte, pra trazer uma nova estrutura pra cidade, né? Como a gente, temos supermercados de marcas maiores, assim, já temos empresas de grande perspectiva em Eldorado, né? Pra gente conseguir mudar um pouquinho essa imagem da cidade, de cidade do interior, pra uma cidade mais urbana, realmente, né? E tão isso nessa parte de empresas, como também na parte de cidade. Hoje a cidade, ela tá em pleno desenvolvimento, né, Ricardo? Sim. A gente já não tem... É difícil tu passar por uma rua que tu não vê que esteja... Que tenha tendo uma modificação, uma reforma, uma revitalização, né? A gente tá trabalhando o setor elétrico, de iluminação. A gente... A cidade tá praticamente toda com LED, né? As escolas, né? Totalmente reequipadas, né? A saúde também, como base do governo, né? De qualificar a saúde do município, né? Então, a qualificação também que a gente dá pros servidores, né? De cuidar dele. Então, é um conglomerado de situações que a gente tá utilizando pra qualificar o município inteiro, né? E isso dá um prazer pra população dizer, né? Eu sou de Eldorado. Então, é isso que a gente... É verdade. A gente trabalha bastante aí no desenvolvimento do nosso município. Porque Eldorado Sul era um município, uma cidade dormitório até então. E aí, depois, com o advento aí do nosso trabalho, do nosso empenho em atração de empreendimentos pra cidade, a gente começou a tornar a nossa cidade numa cidade industrial, assim, de pressão de serviços, de tecnologia, também na área de saúde. E isso criou um ambiente virtuoso, um ambiente que propício aí ao desenvolvimento. Isso acabou atraindo mais empresas pra cá. Acabou atraindo grandes condomínios, como o Ponto da Figueira, o Ilhas Parque. Também tem os condomínios que estão instalando aí como o Hélio Inter, o loteamento pavê. Então, a gente acabou aí criando um ambiente de desenvolvimento do nosso município, que tá fazendo aí aumentar a população, nós estamos aumentando a arrecadação do município, nós estamos criando um ambiente de negócios pra que as empresas cresçam também locais, que daí, pra ninguém ficar de fora. Então, é um ambiente onde tentar desenvolver mesmo o município. E com isso, do produto de tudo isso, saem os impostos, das quais a gente tá hoje conseguindo reinvestir, como o Rodrigo falou ali, nós estamos reinvestindo o produto dos impostos das empresas e da população em obras. Serviços públicos de saúde, educação, assistência social, iluminação pública, pavimentação, drenagem, esgoto. Então, a gente tá trabalhando, investindo tudo o que a gente tá arrecadando aqui, representando a nossa população, a gente tá devolvendo em serviços e obras. Então, essa é uma fórmula aí que a gente trabalhou e vem desenvolvendo. Arrecada e gasta, sem endividar o município. Sem esquecer também que, tanto como a gente tá falando da parte urbana, a gente também investe bastante no interior. A gente cuida bastante da agricultura, desse pessoal, cuida bastante da outra parte de Eldorado, que a gente fala que seria o Parque Eldorado. Tanto o parque quanto o Bom Retiro, a gente dá uma atenção muito especial à subprefeitura e tanto a saúde quanto a educação lá dessas regiões estão sempre trabalhando pra dar a quantidade melhor pra população, o atendimento melhor pra população daquela região lá. Até pra elas não precisarem estar recorrendo tanto ao centro aqui, né? Então, esse cuidado lá do parque e do Bom Retiro também. Sim.